e aí galera do canal cozinhota aqui fazer mais um vídeo pessoal é para responder aí uma pergunta de uma seguidora do canal ela quer saber como planta pinha eu tenho aqui tem um exemplar aqui de pinha eu vou levar para o sítio e esse outro aqui é porque não conhece a pinha aqui ela conhecida como pinha fruta do conde e é muito simples e fácil de plantar na feira livre comprar comprar a pinha não tem aqui mas eu sei conhecimentos se eu comprar a pinha escolhe um fruto bom bacana né e você consome o fruto após tirar aquelas películas em que fica na semente aqui dá uma secada nela pode seca a sombra não precisava não precisa você você está no solo certo e tem segredo não que é só que já tem um vaso aqui esse vaso aqui eu era um filtro o filtro velho estou usando o vaso para reciclar o segredo aqui ó três centímetros eu plantar aqui aqui umas cinco seis caroço semente você quer terra preta encontrou-se do sítio bom de preferência pessoal o deitado nessa posição aqui põe para não fica mais fácil para germinar aqui ó dois centímetros apenas eu não preciso aprofundar muito não é só enterrar mantém a terra úmida sempre não encharcada úmida apenas um medicina que é pra atrapalhar na germinação que pôr água eu tô sendo o regador aqui que eu deixei lá lá em cima vou pegar aqui descobriu aqui um pouco precisa você afundar demais que eu falei apenas dois centímetros sempre deixar a terra úmida aproximadamente de 30 a 60 dias de 30 a 60 dias é vai tá germinando já já vai tá germinando aproximadamente isso ok breve quando tiver mais ou menos nesse tamanho aqui ó esse tamanho aqui mais ou menos o que 15 a 20 centímetros você pode já pode levar para terra já certo o pessoal é isso aí é só para tirar a curiosidade da sueli ela entendeu informação sobre como plantar aqui não tem segredo gostou deixa o seu like aí aqui são os pés de morango depois eu vou dar uma fazer um vídeo ensinando a planta morango e só isso mesmo aí até o próximo vídeo ok esquecendo deixar seu like para dar uma ajudadozinho crescimento do canal tá até a próxima